Palma da Mão Vai ser naturalmente que o bicho vai pegar Quem cultiva a semente do amor Segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar de sabor Vai saber esperar sua hora Quem cultiva a semente do amor Segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar de sabor Vai saber esperar sua hora Às vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não pode dar luta e não pode correr Ninguém vai poder atrasar Quem nasceu pra vencer É dia de som, mas o tempo pode fechar A chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender Se colhe ou vem que plantar É Deus quem aponta a estrela Palma da Mão Pega essa cabeça, aberta o pé e manda a pé Manda essa tristeza embora Manda essa tristeza embora Para acreditar se no dia vai Seu hora vai chegar Quem cultiva a semente do amor Segue em frente e não se apavora Se na vida... Palma da Mão Vai saber esperar sua hora Quem cultiva a semente do amor Segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar de sabor Vai saber esperar sua hora Às vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não pode dar luta e não pode correr Jamais Ninguém vai poder atrasar Quem nasceu pra vencer É dia de som, mas o tempo pode fechar Chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender Se colhe ou vem que plantar Deus, quem é a foda estrela que tem que virar Pega essa cabeça 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 Manda essa tristeza embora Se uma hora vai chegar Se uma hora vai chegar Se uma hora vai chegar Pega essa tristeza embora Pega essa tristeza embora Se uma hora vai chegar Se uma hora vai chegar Pega essa cabeça Pega essa cabeça Pega essa cabeça Pega essa cabeça Pega essa tristeza Pega essa tristeza embora Se uma hora vai chegar 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 Se uma hora vai chegar